Vamos continuar falando da grande festa programada para amanhã em Senador Canedo, na Praça Criativa, no centro da cidade. Recebendo aqui o Fernando Peloso, prefeito de Senador Canedo. Obrigado. O pessoal do Lula não importa chamar de Canedão, não, né? Pode, pode chamar de Canedão. Eu quase moro no Canedo, então eu posso chamar lá de Canedão, né? Pode. Fernando, me conta o seguinte, o que a Prefeitura vai levar de serviço amanhã para a população nessa grande festa? Olores, primeiro que nossa cidade está em festa com mais essa edição do Balanço Geral. O povo que já gosta do Balanço Geral, agora a gente juntou com o Avança Canedo, que vai levar todos os serviços da Prefeitura lá para a Praça Criativa Central. E aí vai ser festa de um lado, serviço de utilidade do outro. Na saúde, por exemplo, a gente está levando exames, consultas, vacinas, teste rápido, que é importante também, né? Várias ações. No social, Olores, a gente está lá, é importante esse espaço, agradeço demais. O pessoal fazer o cadastro único, o CAD único da assistência social. Por quê? Nós estamos lá em vias de lançar aí 99 casas pela AGEAB que serão sorteadas, você estava falando de habitação com o vice-governador, e mais 384. O pessoal tem que estar cadastrado nesse cadastro único para concorrer, quem mais precisa para concorrer a essas casas, também o aluguel social. É uma exigência estar no CAD único para participar do sorteio. É uma condição básica para essas casas, a custo zero, para quem precisa, é estar no CAD único, receber a visita da assistente social, para a gente ver realmente quem precisa de moradia em Senador Canedo. Nós estamos com um projeto habitacional, criei a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, entregamos um monte de escritura para o pessoal que não tinha condições de pagar. Mas todos os serviços da Prefeitura estarão disponíveis amanhã, junto com o Balanço Geral lá na nossa Praça Criativa. Ó, fica bem no centro, bem ao lado do terminal de ônibus, ele é muito fácil de você chegar, você de qualquer região aí do Canedo, aqui da região metropolitana, muito fácil também. Aproveitando que o senhor está aqui, prefeito, vamos falar de saúde, né? Porque o senador Canedo, os últimos levantamentos mostram que a cidade cresce muito e atrai gente do Brasil inteiro, né? É uma das cidades que mais atrai pessoas que vêm de outros estados e outras cidades para cá. O que tem sido feito na área de saúde para atender, não só quem já mora, mas também quem está chegando à cidade? Tá, primeiro é importante saber que saúde hoje, o custo com saúde subiu demais depois da pandemia. A gente conseguiu equilibrar as contas da saúde. Nesse período desses três anos que a gente está lá, conseguimos reformar 14 unidades básicas, seis estão funcionando com horário estendido, das 8h até as 19h. Estamos, nesse momento, reformando a nossa UPA, ampliando ela, a cidade cresceu. Se a gente não consegue também crescer os serviços, eles não são mais suficientes. Então, ampliamos a UPA, já concluímos a reforma do pronto-socorro da Vila São João. Estamos com dois aparelhos de raio-x digital novos, né? De última geração já operando. Além dessas reformas também, a gente já concluiu a reforma do PSF da Vila Galvão e vamos entregar, eu acho que na próxima semana, o PSF da Vila Matinha, que é uma unidade nova que a gente está já mobiliando para entregar para a população. Vila Matinha é uma cidadezinha dentro do Senador Canedo, um lugar muito gostoso, muito aconchegante, que a gente entregou a praça lá também do Coreto e agora vamos entregar para esse pessoal essa unidade novinha lá do PSF da Vila Matinha. Falando de dengue, como é que vocês estão acompanhando lá o Brasil inteiro enfrentando esse problema, prefeito? Que é um problema que depende de vocês, gestores, mas depende principalmente do morador, né? Como é que vocês estão lidando com isso lá? Como eu fui fisioterapeuta lá há muito tempo, eu era acostumado a puxar a orelha do meu paciente. Agora, como prefeito, você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a população está de parabéns. Os índices em Senador Canedo estão um pouco menores do que no resto do Estado. Isso não quer dizer que a gente deva relaxar. Ontem, dia 22, nós iniciamos o dia D, lá no Jardim das Oliveiras, a CEINF catando lixo, limpando, roçando, os agentes de endemias visitando as casas, entrando na casa da população, fazendo ali, ajudando a população a se cuidar. Mas o que você falou é muito importante. Só consegue vencer a dengue se a população nos ajudar. Cada um entrar ali atrás da geladeira, onde tem aquele depósito, vaso de planta, e tirar esses reservatórios de água para o mosquito não se proliferar. Estamos com os índices sob controle. Já estamos vacinando as crianças de 10 e 11 anos, nas escolas e também nas unidades de saúde. Mas eu reitero que o pedido da população não é puxão de orelha, é um pedido que nos ajude, procurando aí limpar a sua casa, cuidar do seu lixo. A CEINF está trabalhando demais. Oloares, começo de ano, com essa chuva, que a gente agradece, o mato tomou conta e a gente está com várias equipes roçando toda a cidade. A cidade está bonita na chuva, está bonita à noite, está iluminada toda em LED, e a população tem nos ajudado. Então, a gente pede para que continue nos ajudando, tanto no cuidado com o lixo, tanto também com o cuidado aí com a água parada. É, é uma obrigação de todo mundo e vale não só para o Canedo, mas para qualquer cidade, a gente ajudar a manter a cidade limpa, porque, infelizmente, descartar lixo em tudo e em qualquer lugar vai trazer uma dor de cabeça para todo mundo. Para a gente terminar aqui, prefeito, um assunto que todo ano entra na pauta, que é a questão da água. Agora está chovendo, não tem problema, mas a seca está chegando aí e há previsão de ser uma seca muito difícil, muito complicada. O que vocês já estão fazendo para prevenir os problemas que o Canedo enfrenta? Lourdes, tem ninguém mais feliz com essa chuva do que o prefeito Senador Canedo, né? Inclusive, anda na rua, a meninada brinca, né? Obrigado pela chuva, prefeito. Lá no Canedo, caiu como uma luva. A gente acabou de concluir a construção do maior reservatório da região metropolitana, que é em Senador Canedo, para quase 500 milhões de litros de água. Canedo era assim, faltava água antigamente, quando chovia. Tinha chuva, mas não tinha água. Aí a gente foi lá, reformou todo o sistema. Hoje a Sanesco opera com tudo novo. duplicado e tal. E aí faltou água, porque faltou chuva no ano passado. E aí mais cascudo no prefeito. E a gente trabalhando. E agora nós estamos com quase, com mais de 1 milhão e 100, 1 bilhão e milhão e... Desculpa. 1 bilhão e 100 milhões de litros de água reservada. A chuva veio, nós enchemos esse reservatório. Estamos preparados para a próxima seca. E aí, todo o equipamento renovado. Hoje a Sanesco não tem problema com bomba, com nada. Tudo novo, de última geração. E água reservada. E também dobramos a nossa capacidade de reservar água tratada. Era 35 milhões, hoje a gente tem quase 95 milhões de água tratada, reservada. E aí a gente pede, mais uma vez, o carinho e o cuidado da população em cuidar desse bem tão precioso que é a água. Porque lá faltou água, agora não falta mais. E a gente espera que não falte. Está tudo pronto para a próxima seca. mas o cuidado da população e não lavar a calçada com água, vai varrer lá, tomar aquele banho mais curto. A meninada aí orienta muito o pessoal da nossa idade e agora eu te coloquei na minha idade, para eu ficar mais novo. A cuidar melhor desse recurso que é a água. Nós fizemos a nossa parte, está tudo preparado. E a gente pede à população que nos ajude. Porque se a população fizer o uso racional da água com tudo que a gente já conseguiu fazer na Sanesco, nós vamos enfrentar essas próximas secas. Esse ano promete ser um dos mais quentes de todo o ano, no mundo inteiro, não é só em Senador Canedo e no Brasil. Nós estamos lá com esses reservatórios. A gente ainda nem inaugurou, estou falando aqui, a gente concluiu o reservatório do Aras 2 com mais de 458 milhões de capacidade de reservação. Então, quanta água era isso? Faltava água com chuva, não falta mais. Agora a gente está preparado para enfrentar a próxima seca e a gente precisa desse cuidado da população. Cada um fazendo a sua parte, né? Prefeito, a gente se encontra amanhã lá em Senador Canedo no Balanço Geral nos Bairros. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. A partir das 8 horas da manhã tem lá o Balanço Geral nos Bairros, a Prefeitura com vários serviços sendo oferecidos ali na Praça Criativa no centro da cidade. Obrigado, Prefeito. Até amanhã lá no Canedo, viu? Então você pode chegar ali a partir das 8 horas da manhã, vários serviços serão oferecidos, o atendimento, brincadeiras, prêmios e depois ali a gente já também começa o Subro no Palco na sequência para a gente fazer o programa lá com muitos prêmios também para você.